Música Estado em alerta, a alagação atinge Rio Branco e mais dois municípios no interior. Na capital, o nível do Rio Acre já ultrapassou a cota de alerta e vários bairros já estão alagados. Algumas famílias tiveram que deixar suas casas. Já em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, também sofrem com alagação. Segundo o Corpo de Bombeiros, em Sena Madureira, o Rio já ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 15 e 20 e marca 15 e 23. Em Cruzeiro do Sul, o nível das águas chegou na cota de alerta, marcando 12 e 72. A informação é de que 16 famílias foram desalojadas para evitar maiores danos e estão em um abrigo da Prefeitura. Aqui em Rio Branco, o Rio Acre atingiu hoje pela manhã 13 e 70, ultrapassando a cota de alerta, que é de 13 e 50. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, a tendência é baixar o nível do rio, levando em consideração os registros de anos anteriores. Pelos dados que a gente tem e pela experiência também de caserna, a gente não pode afirmar, porque a gente sabe que a natureza realmente tem tido suas variações. Mas, pelas informações do nível do rio, por exemplo, em Assis, Brasil, Brasileia e Chapuri, que todos estão baixando, com exceção do riozinho do Roland, que é um rio importante, afluente aqui do Rio Acre. É possível que a partir de amanhã ou depois a gente já vai ter uma baixa considerável no rio, porque Brasileia teve dois metros de vazante. Apesar da informação das autoridades de que ainda não existem famílias desabrigadas ou desalojadas, a situação no bairro 6 de agosto mostra exatamente o contrário. Hoje pela manhã, várias famílias já estavam fazendo suas mudanças, tendo em vista que é impossível chegar em determinados pontos sem o auxílio de uma canoa. Desde quando começa o rio a subir, a gente começa a ficar preocupado aqui na 6 de agosto. Nós já estamos, vamos procurar daqui a pouco os órgãos competentes, defesa civil, o que for necessário para a gente já estar dando suporte e ajudar essas famílias que estão aqui já tendo água na frente das suas casas aqui na Travessa Éder. A gente sabe que é uma situação complicada, o máximo que a gente pode fazer é amenizar. Não que nós tenhamos condições, mas buscar a ajuda dos órgãos competentes, prefeitura, defesa civil e mais alguns que sejam disponíveis. Uma igreja que fica na rua Éden está debaixo d'água e para os fiéis, a única esperança é pedir a Deus que parem as chuvas para que possam retomar as atividades e, é claro, fazer a limpeza da sujeira, que certamente será deixada pela enchente. A situação é esperar por Deus que deixe a água baixar e nós continuar. Neste comércio totalmente alagado, o proprietário, o senhor Adalberto, que é deficiente, contou com a ajuda dos moradores e do presidente do bairro para retirar o que sobrou depois da noite de agonia, quando a água levou parte de seus produtos e danificou equipamentos essenciais para o funcionamento do seu estabelecimento. Emocionado, ele diz que apesar de saber que todos os anos pode acontecer de seu comércio ir parar debaixo d'água, não tem outra solução se não continuar trabalhando, mesmo correndo risco. Deus é quem sabe, né? Em primeiro lugar, Deus, e depois tirar as coisas. É o trabalho de toda uma vida que você vê praticamente todos os anos a mesma situação e ninguém toma uma providência. É, eu peço até desculpa em Tapa, por exemplo, porque eu sou deficiente do sujeito, mas a gente está aí porque, agora parece que é porque quer, né? Mas sabe que todo ano essa alagação vem. Então a gente que vem para cá tem aquela consciência do que está errado, né? Não pode ser assim. Mas assim mesmo nós estamos, né? Eu tenho uns amigos que estão tirando as coisas. Esta dona de casa, que tem filhos pequenos, lamenta pela situação e diz que nada pode fazer, pois não tem para onde ir com seus filhos e sua família. O jeito é esperar e rezar para a água baixar. Se quiser sair, tem que cair na água. Mesmo eu estava com um dengue aí atrás, teve que cair na água para cima e pegar ele lá na frente. Além do perigo de alagação e de muitos moradores já estarem ilhados em suas próprias casas, o risco de contaminação, principalmente por doenças de pele causadas pela água suja, é muito grande, já que os sanitários são os primeiros a ir parar no fundo da água, misturando os dejetos e toda a sujeira trazidas pela enchente. Sem contar com os riscos de serem atacados por animais peçonhentos, escondidos no mato e no lixo que boia em plena rua, onde os moradores são obrigados a passar para chegarem às suas casas. O pessoal tem nojo de andar na água, mas o que é que pode fazer, né? Deus que está mandando, né? Ninguém pode fazer nada, né? Para dentro d'água é um jeito, né? Esperar se vai aumentar ou se vai secar, né? A esperança aí é que seque. Outro risco visível são as ligações clandestinas de energia elétrica que ficam expostas. Muitos fios já estão encostando na água e, segundo os moradores, dois postes já estão dando choque. Com o rio tendo ultrapassado a cota de alerta, que é de 13,50, aqui no bairro 6 de agosto, dezenas de famílias não estão desabrigadas, mas estão totalmente ilhadas. A situação aqui realmente é grave e o único transporte para essas pessoas chegarem até uma rua onde não existe água é a canoa. Tem de andar de canoa mesmo, porque o carro não entra aí dentro, né? Não dá para vir ao pé? Não dá para apenas viajar, já estou fraquinho, tem de vir de canoa, né? E para quem não tem canoa e tem que passar por aqui, a única solução mesmo é entrar na água. Não dá para vir ao pé, não dá para vir ao pé.